Olá amigos da Doze Entes Brasil, trazendo mais um single bem legal aqui, é o promocional do Sect, Follow You, lembrando que esse promocional só saiu pela gravadora Spotlight, ok? Não saiu a venda em lojas na época, isso aqui só saiu promocional para DJs e casas noturnas, então aproveita que esse aqui não aparece toda hora não, hein? E se é Spotlight, já sabe que é coisa boa, né? A versão que tocou na época, esse aqui tem duas versões e do outro lado o S My Life também, duas versões. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada